E aí galera, aqui foi o Felipe e estou fazendo um vídeo de como fazer o longo da panela de pressão. Então vamos lá! Fure o lombo com uma faca para o tempero entrar. Faça dos dois lados. Tampe e deixe o mariné na geladeira por 30 minutos. Quando o olho estiver bem quente, coloque o lombo para selar dos dois lados. Coloque a metade das cebolas embaixo do lombo. E a outra metade das cebolas em cima do lombo. Coloque o restante do suco de limão. Tampe a panela e leve ao fogo. Quando começar a chear, conte 30 minutos. Abre a panela quando a pressão sair e deixe refogar para a água secar um pouco. Vire o lombo. Bom apetite! Então galera, ficando por aqui. Tchau! Tchau! Tchau!